Lucas, estamos a 40 dias do início do governo. Você poderia fazer um balanço para a gente de todas as ações que aconteceram até agora? Bom, nós iniciamos a gestão já tendo que mostrar muito trabalho. Primeiro colocando a casa em ordem, preparando projetos que nós passamos numa sessão extraordinária, diversos projetos de reestruturação, onde nós diminuímos pela metade os cargos comissionados, gerando uma economia em torno de 450 mil reais por mês. E isso vai fazer com que nós tenhamos, além de acertar as contas, a capacidade de investimento. A população tem elogiado as ações em relação à limpeza, porque a cidade era um problema muito grande que as pessoas reclamavam em todos os bairros. Vocês lançaram um programa chamado Cidade Viva. Como é esse programa? Esse programa é justamente, em diversas áreas, deixar a cidade bonita. A cidade limpa, a cidade viva, que é por isso esse nome. E começamos um trabalho de roçada, até pedimos mais uma vez a paciência de toda a população, porque nós temos uma quantidade de servidores limitados, os recursos nossos nós estamos economizando para poder fazer essas ações, para que toda a cidade seja efetivamente contemplada com esse serviço. Então, já iniciamos em diversos bairros e vamos, a partir do momento que roçarmos e deixarmos a cidade em condições, iremos fazer também a detetização dessa área toda, para que a gente resolva e elimine o problema dos escorpiões, o problema de cobras que vem aparecendo em algumas regiões da cidade. Isso é importantíssimo. Outra área, em relação à Operação Tapa Buraco, que também está dentro desse programa da Cidade Viva. Nós iniciamos, em alguns bairros, o recapiamento, pois já tinha recurso de emenda para isso, e iniciamos a Operação Tapa Buraco, para que a gente possa resolver, pelo menos paliativamente, nesse início de gestão, os problemas mais sérios daqueles buracos que todo mundo já chegou no limite. Então, nós temos um trabalho intenso, vamos aumentar a equipe de Operação Tapa Buraco, vamos agora fazer uma equipe de recapiamento a frio da própria Prefeitura, e vamos também trazer investimentos, fazendo licitação, para terceirizar o serviço e ampliar o quanto antes esse trabalho de recapiamento de toda a cidade. Prefeito, um dos destaques também para a população positivo, foram as ações que aconteceram na área da saúde. Conta para a gente. Bom, na saúde sempre será prioridade na nossa gestão. Desde o começo da gestão, iniciamos algumas ações, primeiro de humanização. As pessoas que chegam doentes, que estão com alguma dor, elas já chegam com um estresse maior. Elas já estão, como esse sofrimento, nos leva a uma situação de desconforto. Então, o que precisamos, primeiro é o atendimento, é o colhimento, para que seja feito da melhor forma, com respeito, com educação, atendendo da melhor maneira. Essa é a primeira ação que nós realizamos e temos cobrado muito para que em todos os postos de saúde tenha essa ação das pessoas que estão servindo a população, que são os nossos servidores e os cargos todos que estão ocupados aqui na administração. Um outro ponto que fizemos, que deu um efeito muito grande, foi em relação aos pacientes que se tratam em Jaú, porque eles saem de madrugada, só que eles iam tudo no mesmo ônibus e só voltavam à noite e eram deixados na rodoviária. Isso é desumano o que era feito, essas pessoas que estão tão debilitadas, num tratamento tão difícil, delicado, terem que passar por uma situação dessa. Então nós alteramos onde a pessoa que se trata no período da manhã, ela já volta para a cidade, para Ourinhos, na hora do almoço. E aí aquelas que fazem a quimioterapia, que tem uma debilitação ainda maior, ela vai ser deixada, está sendo deixada na sua casa, na sua residência. E também tendo a opção não da rodoviária, mas do terminal de ônibus, para que tenha facilidade de locomoção e chegar mais rápido em suas casas. Aquelas pessoas que vão no período da tarde, que tem o atendimento à tarde, também elas, na hora que voltar à noite, elas já são deixadas em suas residências. Fora isso, nós criamos também um kit lanche, onde servimos um alimento para que essas pessoas, que muitas não têm, inclusive, condições de arcar com um almoço, com um lanche que se quer, na cidade de Jaú ou outras cidades que realizam esse trabalho também. E um outro ponto também da saúde, que deu muito um retorno e uma segurança por parte da população, que tem tido agora mais uma opção no período noturno, pelo menos até as 11 horas da noite, que antes só tinha a UPA para poder, se tivesse algum problema, poder ser encaminhado e poder ser atendido. Agora nós temos o postão central, que nós ampliamos o horário de funcionamento até as 23 horas. Agora, nessa última semana, ampliamos a equipe, com mais um médico, para que atenda ainda melhor. E nós temos tido muitos atendimentos e com uma resolutividade muito alta. Então é um efeito que nós temos muitas ações ainda, para melhorarmos a nossa saúde pública. E prefeito, em relação à educação, quais são as novidades? Olha, a educação, tivemos também, nesse começo de mandato, uma gestão que nós conseguimos aproveitar um relacionamento bom que nós temos com o pessoal do SESI e criarmos uma boa parceria. Agora, todas as escolas municipais vão ter, do ensino fundamental, terão o ensino do SESI, do sistema SESI, que é extremamente de muita capacidade e qualidade e que vai proporcionar para aquelas crianças um futuro mais promissor, de fazer as crianças aprenderem de uma forma diferente, de uma forma mais moderna, de futuro. E é justamente essa a nossa preocupação. Nós tivemos uma grande alegria de consolidar isso e já iremos implantar e implementar esse sistema já neste ano. Já fizemos todas as assinaturas, o convênio, e agora só falta chegar já as postilas que já foram pedidas. E outro destaque, prefeito, em relação à área de assistência social. Algumas ações foram feitas, principalmente na questão dos moradores de rua. Como que tem sido esse trabalho? Olha, a gente sabe que também é um problema sério que a gente vem enfrentando, de morador de rua, os mendigos. E isso, para nós, nós temos que atuar de forma muito carinhosa, com uma atenção. E tem sido feito isso. Primeiro, conversando com essas pessoas, a possibilidade deles se reinserirem à sociedade, deles terem uma motivação para a vida, deles quererem sair desse estilo de vida. Já conseguimos vários de voltarem ao seio familiar, porque a própria família tem pessoas que estão na rua, mas que tem família aqui na cidade. Então, poder reinserir na própria família, para que possa ter uma nova visão da sua vida, de vontades e metas e sonhos, que nessa vida na rua acaba se eximindo. E, ao mesmo tempo, fazermos ações, como temos feito já no Centro Pop, de integração, de ações que essas pessoas se sintam valorizadas e possam querer ter um caminho diferente do que vem tendo hoje. Na área da segurança, o retorno da atividade delegada também foi um destaque nesses 30 dias, né? Sim. Com muita dificuldade, nós estamos voltando a algumas ações importantes, como é o caso da atividade delegada, que nós sabemos em alguns bairros a preocupação que nós temos pelo fato do que vem ocorrendo. Na rodoviária, nós voltamos com a atividade delegada, que são os policiais militares que fazem ali a ronda, que fazem o seu trabalho no seu período que estão de folga, eles estão trabalhando para o município. Essa é a atividade delegada. E também nós colocamos o pessoal da atividade delegada no Recanto dos Pássaros 3, que nós temos lá 448 casas, que, inclusive, aproveitando, Fernando, tivemos lá no Banco do Brasil novamente, e é, em primeira mão, nós tivemos cobrando mais uma vez essa ação para que a construtora termine as obras. Então, eles já colocaram agora uma nova construtora, eles deram o prazo de março agora e voltarem com essas obras, e nós queremos, pelo menos, até no máximo meio do ano, já começarmos a fazer as entregas dessas casas por etapas, que o prazo final é até o final do ano. Então, a gente tem cobrado, tem ficado em cima, porque a gente sabe da preocupação e da ansiedade, a expectativa dessas famílias que foram contempladas, foram sorteadas, e que estão esperando a sua casa própria. E a gente tem cobrado para que faça uma casa também adequada, não chegue lá e tenha já problemas. Então, nós estamos cobrando para que a construtora faça o quanto antes e com qualidade. E essa questão é importantíssima, porque hoje, lá naquela região, nós temos uma insegurança grande, porque as pessoas estão depredando, os atos de vandalismo, e isso acaba atrasando ainda mais a obra, porque você não pode entregar uma casa toda destruída. Então, por isso que nós colocamos ali a atividade delegada. Uma outra novidade também, nós estamos avançando, um projeto de câmeras de vídeo monitoramento, na primeira fase agora, será nas escolas. Então, nós colocaremos em todas as escolas câmeras de vídeo monitoramento, com alarme, com caixa de som, onde teremos uma central 24 horas, e vai fazer uma integração muito maior com as professoras, com todos os servidores da educação, para dar mais segurança a essas crianças, e ao mesmo tempo, para proteger o patrimônio público. Prefeito, são 40 dias de muita coisa feita e muito trabalho. O que a população pode esperar de agora em diante? Muito mais trabalho. Aqui a gente tem trabalhado intensamente, todos os dias, até tarde. Estou muito animado, muito feliz. A equipe nossa, muito boa, equipe técnica. Estamos tendo também uma grande parceria com a Câmara de Vereadores, uma Câmara que tem trabalhado em prol da cidade, em prol da população. Nós temos acompanhado o trabalho da TV Câmara, que aproveito também para cumprimentá-los. É a importância de levar a informação para que a população possa acompanhar a atuação de cada parlamentar. E eles têm nos dado também, por essa ação, os problemas pontuais, para que a gente possa, em conjunto, resolvê-los o quanto antes. Então, teremos muito trabalho ainda pela frente, tem muitas ações, projetos e, com certeza, iremos construir um novo futuro para a cidade de Ourins. TV Câmara, informação e transparência a serviço da população.